Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de uma maquiagem básica, aquela maquiagem basicona, bem naturalzinha pro dia a dia, pro trabalho. É uma opção de maquiagem que tem a pele mais elaborada um pouquinho das outras vezes que eu costumo trazer aqui pra vocês, né? Geralmente quando eu faço uma maquiagem pro trabalho, pro dia a dia, eu faço uma pele um pouquinho mais leve com uma quantidade menor de produtos. Hoje eu trouxe uma pele um pouquinho só, gente, bem pouquinho, bem pouquinho, 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 pouquinho mesmo elaborada, até mesmo porque é proposta de uma maquiagem mais pro dia a dia, pro trabalho, então são ocasiões que querendo ou não você precisa que a pele seja um pouquinho mais elaborada pra que ela dure, né? Essa carga horária de trabalho, essa rotina de dia a dia, então chega de papo, se você quer aprender a fazer, minha querida, ó, essa pele, é só continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti